Oi pra todo mundo que acompanha o canal, hoje é quarta-feira, 14 de junho e eu vou fazer tipo um vlog, não sei como que é isso aqui, porque hoje o dia já é uma e meia da tarde e eu fiquei de madrugada editando vídeo e subindo vídeo e respondendo comentário, então eu perdi hora hoje, acordei tarde e eu tenho muita coisa pra fazer, lavar roupa, arrumar cozinha, tem louça e tem mil e uma coisa pra fazer, aí eu vou mostrar pra vocês aqui, tenho que arrumar as coisas do correio, tenho que separar encomenda e tenho umas 40 pra mais conversa no whatsapp pra responder, fora os comentários que eu não tô conseguindo responder todo mundo, mas é isso, desculpa filha, hoje eu quero fazer esse vlog porque assim, como vocês fazem parte aqui da minha cozinha, vocês estão sempre aqui na minha cozinha comigo, então eu quero mostrar pra vocês as comprinhas que chegaram da minha cozinha, que eu troquei algumas coisas e chegaram hoje, como eu falei sábado lá no meu grupo que eu tinha saído e tinha gastado mais do que eu podia, então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, tá tudo bagunçado porque chegou e agora que eu vou começar a arrumar, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Falei, tá tudo bagunçado, eu troquei minha mesa, pelo jeito o vidro não vai durar muito, Isabela, é vidro, quebra? Não pode, é quebra? De vidro? Quebra, né? Aí eu troquei, eu comprei essa mesa aqui, que ela é de quatro cadeiras também, porém ela é maior, mais comprida, tá vendo? Aí tem essas cadeiras aqui, que eu achei linda esse azul, a hora que eu vi eu quis comprar por causa do azul e porque eu achei bonito preto com azul, eu super gostei. Gente, eu tô usando meu murano de fruteira, porque eu não tenho fruteira, então aqui a gente improvisa, olha aqui a caixa, não é da mesa não, essa aqui é a caixa do fogão. Gente, minha cozinha tá toda bagunçada, a outra mesinha ainda tá ali e eu troquei o meu fogão até que enfim, olha o fogão, gente, eu tô apaixonada, olha isso, ele é cooktop, o top, aqui tem umas temperaturas, ele não é digital aqui e fala oi, Vitor E tá assim, a Isabela tá ali brincando com as coisas. Gente, aquelas tampas tá ali porque ontem eu fiz pipoca e tem que colocar uma vasilha pra cada uma. Olha o tamanho da louça que tá pra eu lavar. Vocês acham que é tudo arrumadinho sempre, né? Não, gente. Isso aqui é a realidade. Olha aqui a bagunça, o cachorrinho. Mas eu vou arrumar tudo isso aqui, só que eu tenho que colocar as coisas do correio primeiro. Tava falando aí e cortou. Vocês vão ouvir um barulho aí de fundo que a Isabela tá usando o celular ali. E eu vou mostrar pra vocês a marca da mesa, eu vou falar a verdade, a mesa eu nem sei que marca que é. Como eu falei, tem muita coisa, eu tenho que ligar no telefone, é bastante coisa mesmo, gente. Tá todo dia, tá acontecendo muita coisa e graças a Deus, né? E tá sendo bastante correria. Por isso que eu não tô tendo tempo, às vezes, de me dedicar tanto aos comentários. Não é que eu não queira. É que, tipo assim, pra eu responder comentário, eu tive que ficar de madrugada fazendo. Então, é complicado. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Hoje tá bem frio aqui. Eu tô com duas blusas de frio, calça, moletom e chinelo e meia. Ai, gente, aqui é a realidade. Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu quis a mesa com a cadeira azul, porque a hora que eu bati o olho eu achei moderno, eu achei diferente. E eu achei alegre e ao mesmo tempo eu achei bonito, tipo assim, alegre, mas ao mesmo tempo era sofisticado. Eu achei legal, eu achei que tinha tudo a ver com a minha cozinha, que a minha cozinha não é toda preta, bem fechada, bem fechada. Minha cozinha é mais colorida, mais aberta. Então, é isso aí. E o fogão eu comprei preto com só o puxador de inox. Vou mostrar melhor aqui a cadeira. Esse modelo, ele tem... Ah, gente, eu comprei umas coisas também pra cozinha, depois eu vou mostrar pra vocês no vídeo de comprinha. No vídeo de comprinha eu não vou mostrar, mas aqui tem o varão que eu vou pôr a cortina aqui na cozinha. Não sei quanto, mas vou colocar. Essa cadeira, ela é assim. Calma! Peraí, a mamãe já vai. Vai lá pedir pro papai arrumar pra você. Essa cadeira, ela é assim. Tem desse modelo com aqui azul também, mas lá na loja só tinha esse e eu gostei. E assim, eu gostei porque ela é maior pra fazer uma mesa posta e tal. Quando aquela mesinha que eu tenho, que eu tinha, né? Que eu tenho, né? Só que é menor que era antes. Ela é pequena. Eu tenho ela desde quando eu casei. Tem sete anos. Eu gosto muito dela. As cadeiras são de outra mesa, mas acontece que ela é muito pequena. Aí, se vai fazer uma mesa posta pra quatro pessoas, não tem nem como colocar o que vai servir, sabe? Então, por isso que eu quis trocar de mesa. E eu acho que acaba que vai ajudar na hora dos vídeos pra colocar os produtos também, que vai facilitar. E, então, a mesa e as cadeiras, eu sei que saiu quinhentos e pouco. Quinhentos e oitenta, uma coisa assim. Não lembro exatamente o valor, mas eu comprei nas lojas sem. Então, qualquer coisa, vocês dão uma olhada lá. E esse fogão... Era mil quatrocentos e noventa e oito, mil e quinhentos. Ai, dois reais, sei lá. Sei que era mil e quinhentos, tá? E ele é assim. Eu gostei de comprar ele preto, porque mesmo a minha geladeira sendo de inox e o fogão, o micro-ondas, eu acho que combina, porque aqui é inox e o fogão todo pretinho. Eu acho que combina. A geladeira também tem o puxador preto e tal. E eu super gostei. E eu tô de meia. E, então, assim, ó. Depois eu vou tirar tudo aqui. Ele é de cinco bocas. Como eu falei, ele é da Atlas. Depois eu mostro tudo pra vocês. Eu já vi umas resenhas, pessoal falando que esse fogão é a linha mais top da Atlas, né? Porque tem a linha pra consumo popular e que esse é um fogão de linha mais top. Eu não entendo muito dessas coisas, mas eu espero que o fogão seja bom, porque o outro que eu tinha eu não gostava muito, por isso que eu troquei. E ele tinha uma chama que era bem fraquinha, sabe? E, às vezes, demorava pra fazer a comida. Então, por mais que a gente desentupia, ele vivia entupindo. Então, eu não gostava muito dele, não. Então, eu troquei. Então, é esse aí agora. E é isso. Depois que eu arrumar tudo, eu mostro pra vocês. Agora eu vou... Vou colocar as coisas no... Embalar e colocar as coisas no correio de hoje. Me perguntam como que eu arrumo as coisas do correio. É sempre essa bagunça aqui pra arrumar as coisas do correio. Ó. Ó, ali é meu estoque. Só que ali não tá as reservas. Tá tudo em cima de umas caixas no quarto. Ali é que eu vou pôr no correio. A Isabela tá aqui dentro de uma caixa. E meu marido sempre me ajuda nas embalagens. E nós estamos aqui. Eu tô aqui escrevendo os bilhetinhos. E é isso. Ele me ajudando. Fala oi, amor. Gente, meu... Então, meu estoque é aquele ali. Tá quase zerado. Mas... Ao mesmo tempo, tem muita coisa. Mas tem quase zerado. Porque aquelas caixas de leite, tudo eu já vendi. Para, filha, de passar na frente. Todas as caixas de leite ali eu já vendi. Aquela caixa de arroz também. Algumas coisas que tá ali... Eu fiz uma promoção ontem no grupo e eu vendi, tá, gente? Então só tá ali, mas já tá vendido. Olha a bagunça da minha sala. Toda vez que eu vou no correio, é essa bagunça. Então vai ser três caixas que eu vou enviar. Que é essas três aqui. Mas... Era pra ter mais uma que tá ali. Só que eu não tenho o CEP da cliente, né? A minha cliente esqueceu de passar o CEP. Então eu vou ter que deixar ela pra amanhã. E minha filha destruiu umas caixas aqui. Enquanto a gente tá arrumando, ela sempre faz uma bagunça. Bom, agora eu vou ali, ó, encarar a cozinha e arrumar essa bagunça. Uma dica rapidinho pra vocês. Tá vendo que eu arranquei um adesivo e ficou as colas. Então é só jogar um pouquinho de óleo. Acho que eu joguei até muito. Vou pegar um papel porque eu vou ter que precisar passar em outro lugar também. Que é nesse e nesse. Gente, eu odeio qualquer coisa com adesivo, esses adesivos assim. Eu acho que fica... Sei lá, eu não gosto. Então eu tiro tudo. Aí eu fiquei pensando. Eu vi umas resenhas do fogão. E algumas pessoas falam que é difícil limpar esses fogões assim. Que é vidro, né? Então tem que ficar limpinho. Mas eu não ligo porque... Olha que eu tô toda descabelada. Que o meu outro fogão eu já limpava. Depois eu passava vinagre. E depois eu passava papel toalha já pra deixar ele com mais brilho. Apesar dele não ficar super brilhando. Porque ele já era um fogãozinho mais manchadinho e tal. Mas eu fazia todo esse trabalho. Então pra mim não vai ser trabalho nenhum. Passar papel toalha e tal. Eu já tô acostumada com isso. E outra coisa. Eu falei no vídeo assim. Ah, eu saí e eu gastei mais do que eu podia. Eu quero deixar bem claro. Que eu não fiz nenhuma coisa que eu não podia fazer. Tipo assim. Ah, gastei dinheiro de conta. Coisa assim. Não, gente. O que eu quis dizer é que eu não saí pra comprar isso. Eu fui comprar uma mesinha pros meus filhos. Que é mesinha de colorir. Vou até mostrar pra vocês. Tá aqui na sala. Tá uma bagunça, ó. Que é aquela mesinha ali. Eu fui comprar. Eu tenho duas salas, gente. Aquela sala onde tem o depósito. E tem mais essa sala aqui. Que é onde a gente assiste televisão. Então eu fui comprar essa mesinha. E acabei que lá na loja eu tava saindo. Eu vi essa mesa. Eu gostei. E depois, a hora que eu tava saindo de novo. Com muito custo eu decidi que eu ia comprar a mesa. Porque eu sou uma pessoa bem decisa. A hora que eu tava saindo de novo. Meu marido viu o fogão e falou. Olha esse fogão. Aí a gente decidiu comprar. A gente... A gente não comprou tudo à vista. A gente pagou metade à vista. E metade vai ser parcelado. Como a gente pagou, deu uma entrada metade do valor. Então as parcelas ficam juros bem mais baixos, né. Mas, tipo assim, eu não fiz nada que eu não poderia... Tipo, o que eu quis dizer, gente. É que tem que ter responsabilidade pra comprar as coisas. Não pode sair comprando porque quer. Simplesmente. Eu queria fazer tempo trocar de fogão. E uma mesa maior também. E aconteceu que na hora eu empolguei e comprei. Mas... Enfim, resumindo. Eu já queria agir por impulso. Mas foi bom porque eu consegui comprar. O que eu quero dizer é que ninguém deve sair fazer coisas que não consiga pagar. Ou gastar dinheiro de boleto. Ou coisas assim que depois não vai conseguir cobrir. Porque isso é muito ruim. Porque depois a pessoa fica sofrendo. Acaba se prejudicando. E é isso, tá bom? Ah, acho que vocês me entenderam. Esse adesivo. Eu acho que todos deveriam ser assim. Porque esse aqui é de plástico. Porque eles lá são de papéis, né? Ó. Ó. Deveria ser tudo assim. Eu acho um absurdo o que eles fazem. Olha isso. Aí. Como ficou. Fica bem mais bonito sem os adesivos, né? Gente, toda vez que eu vou na casa de alguém que tem os adesivos nas coisas. Dá uma vontade de ir lá tirar. Continuando aqui. Eu vou fazer janta. E tem uma loucinha em cima da mesa que tá ali. Já lavei a louça aqui. A louça que tá ali é limpa. Já limpei o fogão. E olha a mesa no lugar. Ficou bonito, né, gente? Eu gostei muito. E agora eu vou fazer uma janta. Primeira janta no meu fogão novo. E depois eu mostro pra vocês. Não vou fazer nada demais. Porque já é tarde. E eu preciso fazer janta ainda tudo. Arroz, feijão. E eu não sei nem o que fazer de mistura. Mas é isso. Então até. Depois eu mostro minha janta pra vocês. Mexendo as minhas misturas. Tudo congelado. Aí eu pus essa carne aqui pra descongelar pra amanhã. E coloquei o bacon aqui pra colocar no feijão. Já lavei o arroz. E o que eu vou fazer? Arroz, feijão. Meu marido comprou hoje essas batatinhas aqui, ó. Pra ver se é boa. Então eu vou pôr pra fritar. E vou fritar ovo. Vou fritar essa aqui na airfryer. E vou fritar ovo. E vai comer arroz, feijão, ovo e essas batatinhas. E vai ser isso a minha janta de hoje. Depois eu mostro pra vocês. Minha filha tá ali fazendo tempero, ó. Eu falo que ela gosta de... Toda vez que eu vou fazer, ela gosta de mexer. Porque, ó. Eu tava fazendo tempero. Gente, eu não sou bagunceira pra fazer a janta, almoço, comida, qualquer coisa. Quando eu acabo de fazer, tá tudo limpo. Só que meu marido é bagunceiro. Enquanto depois a comida fica no fogo, eu já guardo essa louça e já lavo o que tá na pia, já. Sempre faço isso. Deixo arrumado quando eu faço. Mas depois eu volto. Eu tava olhando. Essa batata, eu vou falar depois se é boa. Que é a primeira vez que ele compra. Mas essas batatinhas aqui, ó. É muito gostosa. A gente compra direto aqui em casa. Ele compra cinco, seis pacotinhos de uma vez. Porque é muito boa. Eu... É, principalmente pra fritar na airfryer. Porque aquelas batatinhas de carinha e as outras marcas, eu tentei fritar na airfryer. Não funciona. Essa funciona e fica maravilhosa. As outras só no óleo. E essa aqui eu gosto mais do que as outras, pra falar bem a verdade. É só uma dica. Tô sendo paga pra isso não, viu, gente. Só tô falando que eu gosto mesmo. E é baratinha. Essa aqui é cinco e pouco, se eu não me engano, o saquinho. Pois, sendo sincera com vocês. Eu não recomendo essa fritadeira da Cadence. É da Cadence essa minha. Por quê? Essa minha tem menos de um ano. E olha o que que acontece. Ela tá com mau contato. Ela tava ligada. Se vocês ouviram o barulhinho, vocês escutam o tico-tico, o reloginho passando aqui. Porque ela mesmo desligada, isso aqui continua correndo. Mas ela está desligada. Ela está com mau contato aqui. Quer ver, ó? E ela tá desligando sozinha. Agora ela ligou. Vocês vão ouvir o ar passando. E aí... Tá, eu coloquei aqui. Eu vou colocar dez minutos. Passa um pouquinho. Não é sempre. Mas tá acontecendo dela desligar sozinha. Tipo assim, antes de chegar aqui, ela vai e apaga. Não faz o barulhinho, mas ela para de funcionar. E continua correndo o reloginho. Já aconteceu de eu colocar pra fritar e ir pra lá. Quando eu voltar a pitar, eu voltar aqui, o negócio tá todo não ter fritado, ainda tá congelado. Entendeu? Eu vou levar pra arrumar. Não sei quanto vai ficar. Nem sei se tá na garantia ainda. Eu acho que tá. Mas se tiver que pagar, acho que... Não sei se vai ficar caro. Mas eu não recomendo comprar essa marca. Eu compraria de outra marca. Se essa minha quebrar, eu compro outra. Porque eu uso muito mesmo. Isso aqui evita a gordura do fogão, sabe? De ter gordura, óleo. Além de ser mais saudável comer aqui, o que a gente come aqui, né? Não faz sujeira no fogão. Então, porque imagina, fritar bife, frango, batata. Tudo que é gordura, fritura, você faz aqui. Então, fogão não fica aqueles respingos de gordura, sabe? E é mais saudável. Então, eu compro de novo. Só que não compro dessa marca mais. E é só uma dica, né? Que eu tô falando o que aconteceu comigo. Voltei pra falar desse suco. Tá quente na jarra. Eu já joguei metade ali. Ele... Ah, não tá focando. É abacaxi cortelã. É zero açúcar. E ele é muito gostoso. E ele é tipo da linha Tang, viu, gente? Porque é tipo Tang, só que esse é zero açúcar. Cada metadezinha dessa faz 500 ml. Eu acho que eu coloquei água demais. Eu me perdi pra ligar a câmera. Coloquei água demais. Esse aqui meus filhos não bebem, porque eles não gostam desse sabor. Então, já tem de laranja ali pra eles. Fala oi, Bebela. Oi. Oi, Vitor. Oi. Guardei a louça. Tenho que levar esse lixinho lá fora. Guardei a louça que tava. Guardei a louça da mesa, que é o pano que eu tava enxugando. O fogão tá ali. Gente, eu já vi que qualquer gordura que cair vai me incomodar. Eu vou ter que limpar antes de fazer comida e depois de fazer comida, porque vai me incomodar. E tá aqui a comida. Tem suco de abacaxi cortelã, suco de laranja, arroz, feijão com bacon. Eu já comecei a colocar a comida pro Vitor. E tem essas batatinhas aqui, que ficam uma delícia. A gente já experimentou. Eu coloquei um pouquinho de sal por cima. E os ovos que ficaram ridículos, porque, enfim. A pessoa aqui tem que comprar o estante egg e o estante gourmet urgente. Então, tudo com fome. Eu vou ali colocar a comida pra eles. Aqui, ó. Isso aqui é sujeiro, porque enquanto eu tô fazendo comida, eles ficam brincando com o prato. Vou ter que passar uma água. Já tá sujinho. Então, é isso, gente. Tchau. Eu vou limpar o fogão e eu acendi todas as chamas, porque eu vi uma dica no Facebook que sempre que a gente limpa o fogão, eu já fazia isso no outro, não vou continuar fazendo nesse, né? É acender pra secar, deixar bem sequinho as chamas, pra não ter perigo de enferrujar, essas coisas assim. E... Já vou, Isa. E aqui eu já vou aproveitar pra mostrar de noite como que fica aqui. Ó. Eu já mostrei, né? Mas, olha. Então, é isso. Vou desligar tudo aqui, as chaminhas. Eu, pra fazer a comida hoje, eu só usei essa e essa. Só que fritura, né? Sujou pra cá também. E eu já lavei tudo. Então, é isso. Eu preciso comprar um de limpar vidro, pra ficar bem bonitinho. Não tá feio, mas... Eu acho que se passar o linho pra vidro, vai ficar mais bonito. Então, é isso. Gente, considerações finais. Tá arrumado, limpo. Pelo menos tá tudo limpo. É... Eu vou... Com certeza essa mesa eu vou deixar com toalha de mesa, porque com criança eles põem a mão o tempo todo, então tem que ficar limpando o tempo todo. Eu já vi isso. Então, vai ficar com toalha de mesa, porque é vidro, né? Fica manchando, mancha de dedo e vai... Eu sei que vai ficar me incomodando. Aqui tá assim. Sim, gente. O meu... O meu papel toalha tá aqui, porque em cima da geladeira tá o meu negocinho de pôr papel toalha, papel alumínio. Caiu e eu não consegui colocar ainda na parede, porque a fita 3M não tá segurando. Se vocês tiverem alguma ideia, vocês me falam. E eu tô pensando... Gente, esse papel horroroso tá aqui, porque eu gosto de... Eu gosto de deixar tudo escondido lá atrás da geladeira, papéis. Só que... É... Eu preciso fazer esse exame urgente essa semana. Então, tá aí. É exame de sangue, tá, gente? É que... Eu fui no médico, o médico pediu esse exame. Ele acha que eu tô com anemia. Então, eu deixei aí, porque eu realmente preciso lembrar que eu tenho que fazer o jejum pra fazer o exame. Se não, eu esqueço. A toalha de mesa tá molhada, porque eu acabei de lavar a louça, enxugar, guardar. Mas ela tá sujinha. Amanhã eu vou tirar ela pra lavar. Lavei, guardei toda a louça. Já limpei o fogão. Ali tá a ração do cachorro, que ele fica aqui dentro de casa. O tapete tá molhado também, porque eu consegui molhar tudo. Eu sou a pessoa que molha tudo. Mas não tem problema, tá limpinho. E o que que eu vou fazer? Olha, gente. Acabei de ver. O chão tá encardido. Bom, e o que que eu vou fazer? Gente, essa mesa, eu ia colocar ela lá fora pra fazer churrasco. E eu acho que é o que vai ser mais, assim, usado depois. Mas eu tô pensando em colocar ela ali e fazer um cantinho do café. Porque eu tô achando o meu armário muito carregado de coisa. Eu não tô gostando. Tipo assim, ficou melhor do que tava antes. Mas mesmo assim, não gostei. Não é assim que eu quero. Então, eu tô pensando em colocar a mesa ali. Montar o cantinho do café com a minha garrafa térmica e tudo mais. E se eu fizer isso, depois eu conto pra vocês, tá bom? Depois eu mostro... Qualquer coisa eu mostro até eu fazendo. E aqui ficou assim. Deu pra ver que eu tô gostando bastante da cor azul. A minha cozinha não vai se tornar uma cozinha azul, tá bom, gente? Eu acabei de bater e mudar a mesa do lugar. Minha cozinha não vai se tornar uma cozinha azul. Só que eu não quero uma cozinha rosa. Eu nunca quis uma cozinha toda rosa. Eu gosto muito do rosa. Mas eu nunca quis uma cozinha toda rosa. Porque... Não sei. Toda rosa eu não gosto. Então, eu acho que precisa ter alguma cor pra quebrar um pouco. Então, eu vou fazendo, gente. Depois eu vou mostrando, tá? E eu tenho umas comprinhas que eu fiz pra casa. É pouquinha coisa. É coisa simples. Principalmente aqui pra cozinha. E eu já queria usar, mas eu quero mostrar no vídeo primeiro. Então, assim que eu filmar... Eu vou tentar filmar logo pra pôr no canal, tá bom? E é isso. Ai, eu acho que é isso. Eu vou editar o vídeo. Então, é isso, gente. Eu vou tomar banho. Porque tá muito frio aqui no estado de São Paulo. Não sei aí com vocês. E vou finalizar aqui. Por isso que eu nem fui lá fora, gente. Colocar o tapete. As coisas. Tá muito frio. E amanhã eu faço isso. Mas aí eu vou finalizar por aqui. Assim que eu gravar o vídeo de comprinhas, eu subo. Porque aí eu vou poder mudar as coisas aqui na cozinha. Inclusive, eu quero fazer outro vídeo. Porque já tem um esperando pra subir. Que é de comprinhas da Tapoeira. Eu preciso fazer outro. Pra já começar a usar as coisas. Vamos ver, tá, gente? Eu acho que vai ter bastante conteúdo novo pra vocês. Agora eu troquei de internet. Graças a Deus. Então, fica bem mais fácil subir vídeo. Eu fui subir um vídeo que antes demorava 2, 3 horas. Subiu em 20 minutos. Agora sim é internet. Então, é isso. Agora eu vou conseguir subir bastante vídeo pro canal. Isso não significa que tem vídeo todo dia. Não adianta cobrar que eu faço conforme eu consigo. Eu faço tudo que eu faço. Tudo que eu consigo. E eu faço pro canal, gente. Mas eu, por enquanto, é o jeito que eu tô conseguindo. Mas é isso, então. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam das minhas comprinhas daqui pra cozinha. E depois, na hora que eu fizer a mudança da cozinha toda, eu mostro pra vocês, tá bom? Então é isso. Um beijo. E eu vou editar o vídeo. Já vou subir o vídeo pro canal hoje, eu acho. Beijo. Curta o vídeo pra me ajudar. Obrigado pelos 4 mil inscritos. Eu vi. Chegou agora a noite, eu acho. Não sei. Mas chegou. Fiquei muito feliz. Obrigada pelos 4 mil inscritos. Vocês são demais, gente. Muito obrigada pelo carinho mesmo. E é isso. Até o próximo vídeo.